Meu amigo Rodrigues, isso é dedicado para você que eu jamais esqueço os momentos da gente, nossas famílias, a comida areia, a farta, nossas peladas, os dribles desconcertantes que eu e você dávamos o que a gente fazia de gols. Um dia eu me lembro, você falou que porra, de Zico é esse que apareceu aqui no village. Eu me lembro que você me comparou ao Zico e isso nunca saiu da minha cabeça, nunca esqueci. Além da nossa amizade, nossos joguinhos de porrinhas, essas coisas aí. E essa família que você tem, que é amada por mim, particularmente, eu e minha mulher, nós sabemos que vocês são irretocáveis para a gente. Vou ver o que é que sai aqui. Quando eu soltar a minha voz, por favor, por favor, entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, que vai ouvir, que vai ouvir, esteja certo, que estarei vivendo. Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos e o meu corvo, e o meu corvo tão suado, transbordando toda raça e emoção, e se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso. Não se espante e o teu canto é minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, que vai ouvir, por favor, por favor, por favor, entenda. Tem apenas o meu jeito de viver, o que é amar. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar, declarar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda-la Era apenas o meu jeito de viver, o que era mais Obrigado por tudo, Rodrigues, por tudo